E o pior é quando a pessoa fala Ah, você tá andando com essa pessoa, eu não quero andar contigo Cara, eu... Não, o Éder, se fosse assim O Éder, você já brigou com um monte de gente Né? Literalmente Então, brigou com um monte de gente Eu converso com muita gente Que o Éder brigou E o Éder nunca chegou em mim e falou assim Para de conversar com essa pessoa, porque eu não converso com ela Olha a barba do Éder Olha o feed aí tudo grande Eu vou comprar a briga de todo mundo agora, tô perdido, cara Entendeu? Então eu fico só Mesmo as pessoas brigando, eu acho que todo mundo já é de grande É grande, né, Éder? Até porque o tempo mostra quem é quem, né, velho? Não, tudo bem, entendeu? Mas, tipo assim Não é porque o Éder conversa que eu vou deixar de conversar Eu não tenho nada a ver com uma... As pessoas têm mania de falar assim Pô, cara, você tá andando com um cara, você sabe o que ele faz? Faz o que fez com você Comigo não fez nada, não me deve nada Eu não vou brigar, eu tô de boa, entendeu? Tomar as dores de alguém, né? Eu prefiro ser Eu prefiro ser político nessa parte, cara Sabe? O mais doído que seja, eu prefiro ser assim Beleza E manter a minha paz Porque eu não tenho briga com ninguém Fico de boa Mesmo sendo assim, sobra pra mim É Mesmo sendo assim, sobra pra mim Porque a galera cobra a sua posição Cobre a minha posição Eu não tenho que dar posição pra ninguém Eu tenho que dar satisfação pra minha família, minha mulher, tá lá Acabou Acabou, entendeu? É a única posição Ninguém mais tem 15 anos de idade, meu parceiro Ninguém Se vir falar pra mim assim Ó, compra a minha briga aí Entendeu? Se falar do japa, é um caso isolado É irmão mesmo, tá ligado? Não que eu deixo de considerar as outras pessoas Né? Mas é minha família, entendeu? Eu tenho minha família ali, pronto, acabou A única pessoa que eu vou comprar a briga E pronto, acabou Né? Porque eu, cara Vivei 24 horas junto Uhum Então Eu não posso, tipo assim Porque Desfez uma coisa ali Eu tenho que desfazer também Entendeu? No caso da sociedade Da 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 mobiliária Entendeu? Cara, como que eu vou tomar lado De um dos lados Sendo que Eu tive experiências boas Com ambos os lados É Não tem como, cara E a galera cobra muito você Cobra, cobra Você tem experiência muito boa Com o Guilherme E com o Molina, né? Sim, sim, sim Você continua tendo experiência Você continua tendo relacionamento Bom com os dois Como é que é? Cara, sabe o que é difícil? É sobrar pra nós Que não tem nada a ver com isso Não é, velho É porque ainda Você tem contrato ainda De Sim, sim Dos caras Não, cara Mas eu não posso, tipo assim Falar mal do Molina Eu não Pra mim Ele só fez coisas boas pra mim Sim Entendeu? Ainda que não tivesse contrato Nem mesmo nenhuma Cara, o Guilherme também fez Coisas boas comigo Entendeu? Sim É tipo E eles tem que entender Isso daí também, né? E cara, olha quanto tempo Que eu também contribuí com isso Entendeu? Porra São seis anos ali E são quarenta pessoas Que precisam dos seus empregos Pra dar comida Pros seus filhos Entendeu? Todo mundo precisa ser sustentado ali Entendeu? Então tem muitas pessoas envolvidas As pessoas não podem pagar Por estar assim Nessa discussão Sabe? E a gente não tem nada a ver com isso Velho Eu tenho setenta anos de idade Vou fazer logo, logo Tá parcendo, né? E nossa live Hoje tá cheia de celebridade Aqui, ó Nossa vida é assim Boa Tanto o Ricardo quanto o Molina Nunca me trouxeram problemas Só me ajudaram Entendeu? Então foi por causa do Anderson Que eu conheci eles Naquela época Muitos anos atrás Entendeu? Então foi uma das melhores experiências Eu sou aqui na Flórida Por causa dos dois Entendeu? Né? Contribuir Contribuir até onde que eu posso Só que No momento que a pessoa Cobrou pra Você tem que Ver que lado que você tá Que tá lavado Acabou A amizade acabou É Não me cobre Não tem nada a ver com o rolo de vocês Entendeu? Um, dois barbados já Velho barbado Eu não tenho nada a ver com isso As pessoas tem que entender Que eu não Eu não tratei Eu não sinei o papel Lá na hora Entendeu? Não tem nada a ver com isso, cara E eu não tenho coisas ruins Pra falar de ambas as pessoas De nenhum dos dois Entendeu? Um pisou na bola uma vez Comigo atrás Mas eu perdoei Beleza, tá tranquilo Entendeu? Negócio de arvia e tal Eu perdoei e tal Vida que segue Vambora, vamos tocar pra frente É amizade maior Aí vem cobrar de novo Cara, me cobrar Favor, cara Eu fico muito puto com isso, cara É Não me cobre nada, cara Não me cobre nada Porque se é pra jogar no papel Quem que ajudou quem é aqui O bagulho fica louco Entendeu? Porque tem muita coisa que, né? E eu não jogo na cara Só que, tipo assim Mantém a amizade Quem quiser manter a amizade comigo Tem, né? Mantém E eu, pra mim, não mudou nada Quem foi o rolo foi de vocês Entendeu? Não foi de mim Um forte abraço Porque você não é juiz nem advogado Pra resolver o problema Então, isso que eu não entendo Então, quem tá certo e tá errado Quem vai decidir é o juiz Então mete na justiça Da justiça E resolve as pica você, né? Eu tive uma pica muito grande ano passado E como que eu resolvi? Advogado Entendeu? Advogado É Advogado Tá certo Diminuiu Diminuiu Agora que estamos no Winter Diminuiu A pica deu uma diminuída Deu uma murchada Diminuiu 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 Porque foi resolvido na justiça A justiça vai resolver Então, eu tenho uma coisa diferente Que eu demoro pra chegar até o certo ponto E expor minha opinião publicamente Então, eu fui quase publicamente E expor minha opinião Das coisas que estavam acontecendo Mas tudo resolveu judicialmente Ambos foram concordados com É o que eu sempre falo Dá tempo ao tempo. Exatamente. Tudo vai se resolver. Por quê? O que resolveu? Mesmo sendo a justiça, a pessoa não cumpriu com o contrato. Mesmo a justiça falando. Pronto. Advogado batido o martelo. Não cumpriu. Só que aí eu ainda fui pessoalmente. Bora conversar. Vamos resolver? Resolveu. Pagou. Acabou. Cada um segue pro seu canto. Entendeu? Então, tipo, cara, as pessoas entenderem que eu não tenho nada a ver com o rolo das pessoas. Deixa eu viver uma canto... Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida agora com a minha família. Deixa eu viver de boa. Querem se matar? Você tem 60, 50 anos de idade. 40 anos de idade. 30 anos de idade. Mata entre vocês. Exato. Pô, não foi eu que comecei a porcaria do negócio, mano? É verdade. Entendeu? Então vocês começaram, vocês terminam. Não terminou de um jeito? Então o juiz vai falar. Só coloca no meio. Quer conversar comigo? Converso numa boa, cara. Né? Tem nada a ver com isso. Só que é o seguinte, eu tenho uma coisa, eu tenho uma palavra. Se eu cumpro com você uma palavra, eu vou até o fim. Né? Vou até o fim. Eu cumpro o contrato, eu cumpro tudo. Se eu fiz um contrato aí com o patrocinador, eu vou até o final, irmão. Até o final. A não ser que ele viola a regra e prejudique inscrito, prejudique essas coisas. Aí tá fora do contrato. Mas se tiver contrato, a pessoa já pagou, eu vou até o final. E honrando, porque eu sei que o negócio é bom, entendeu? Eu honro até o final. Eu tenho uma dívida, eu tenho que parar de ser que esse negócio tem uma dívida muito grande com esse negócio de quem me ajuda, tá ligado? Então, sabe? Aí as pessoas às vezes aproveitam nesse negócio, sabe? Eu já falei pra você já. Então, mas agora eu parei, agora eu tô mais vacinado com isso. Agora eu não fico mais com esse negócio, não, sabe? Número um que... Eu tenho uma dívida, não é dívida que não tem dinheiro que pague, sabe? Eu tenho essa mania. O japa sempre cansou de falar, bem, irmão, é você e você, cara. Você também ajuda e você ajuda muito mais, é por isso que mantém. Entendeu? Tô falando de imobiliário agora, pelo amor de Deus, né? Mas eu tô falando de geral, né? Tô falando de geral. Eu tenho que parar com esse negócio de, sabe? De ter essa dívida, achando que eu tenho essa dívida com alguém. Sabe? Aí não tem nada que faça. Você se escraviza, né? Eu não escravizo e não tem nada que pague. Depois dessas tretas tudo aí, vamos falar de coisa boa, velho? Não. Coisa boa. Mas é coisa boa, né? Tipo assim, Ah, é esclarecer as coisas. Não, é esclarecer que a treta é deles, não minha. É, é. Entendeu? Cara, e outra coisa, não tem coisa pior no mundo que você comprar treta do jeito, velho. Não, 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 não compra preto de ninguém, entendeu? Não comprar, não. Tipo assim, se envolver na treta dos outros, você não vai receber nada em volta daquilo, a não ser hater de um dos dois lados. Sim, sim. Não, mas tipo, eu tô bem tranquilo quanto a isso. Então, podem se matar qualquer um. Podem se matar, né? Igual eu te falei, cara. Só não me pedir pra me parar de conversar com outra, com outro também, porque assim, o Hedder, você briga com todo mundo também. Mas, né, o Hedder brigando, cara, eu não posso fazer nada. Então, você pode brigar com quem você quiser. As pessoas com conversa também podem brigar com quem quiser. Desde que não me envolva. Desde que não me envolva. Deixa eu quietinho na minha. Um dia que eu estiver aqui com o Hedder, vou estar aqui com ele. O dia que eu estiver com o inimigo do Hedder, vai estar também. Porque não tem nada a ver. Eu não tô tratando de assunto pra deixar um contra o outro, entendeu? Se depender de mim, eu deixo tudo junto. Tanto é que na minha festa de um milhão, agora vocês estão convidados, tá? Olha aí! Vai ter gente que não conversa com vocês lá. Mas é isso que eu quero. Eu quero dar um abraço em todo mundo. Vai estar todo mundo lá, tá? Eu vou convidar todo mundo, tá? Aham. Todo mundo, viu, JP? Então, eu tô convidado. Por mim, você pode convidar até o Obama. Será em fevereiro, vai ser um festão mesmo, né? A placa de um milhão chegou. Então, a gente vai fazer essa festa de gala, né? Tem placa de cinco milhões, não? Não. Dez milhões. Então, vamos correr pros dez, né? Tá na hora, né, Rodrigão? Tá na hora, tá na hora. Vamos correr. Então, mas aí vai ter a festa de fevereiro. Eu tô visando. Vai gente que você gosta e que você não gosta também. Então, você viu, JP? Vai geral. Cara, eu não tenho raiva de ninguém, velho. Na verdade, eu não tenho briga com ninguém, né? Não, é sério mesmo. Eu não tenho raiva, eu não tenho briga com ninguém. Mas eu defendo o Hedder, tá? Não, eu já falei pras meninas assim, mano. Vocês se matem se quiser. Aí eu vou convidar vocês. Todo mundo acha que eu odeio a Mel, cara. Que eu, sabe? Ela vai com certeza. Eu vou convidar ela. Não, cara, eu falei... Na moral, velho, eu não tenho nada contra ela. Não, mas é a melhor festa do mundo. Trocaria ideia numa bolsa se não aceitar trocar ideia comigo. Se não, tudo bem também. É a vida que segue, entendeu? Porra, Luiz Miranda. Porra, eu zoei Luiz Miranda pra caralho. E você acha que eu não teria o maior prazer de sentar com ele na mesa de barra pra gente trocar uma ideia, cara? E eu saio do caralho de trocar uma ideia com o Luiz Miranda. Vai que ele convença você agora a investir... A comprar um curso. É, cara. Pô, assim... Mas tipo assim... Não, mas falando sério, esse é o pensamento maduro de uma pessoa, né? Não é porque a gente... Porra, principalmente... É porque muitas pessoas interpretam errado. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito zoeiro. Você me conhece pra cacete, o Hedder me conhece. O Hedder também tira onda muito com... Tem uns caras que são safados, filha da puta. Mas tem uns caras que é muita zoeira. E a gente aqui no Fellascast, isso é uma das coisas que a gente prioriza aqui, é que a gente dá voz a todo mundo. Sim. A gregos e a troianos. É igual meus haters. Eu tenho uma galera de hater. Mas você tem problema você tocar muita ferpa, Hedder. Eu sei, mas tipo assim... Não vale a pena, não vale a pena. Não vale mais a pena. Mas tipo assim, o cara é meu hater. Pô, fala de mim. Segundo, 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 segundo. Cara, eu não vou bater nele. Senta aqui. Me fala por que você fala de mim. Me dá uma chance de eu te provar que eu não sou aquilo que você fala de mim. Isso é legal, isso é legal. Entendeu? Talvez se eu perder no argumento, beleza, cara. Ele vai sair aqui, eu vou embora aqui na casa e tal. Você tem esse reconhecer. Fala assim, tá certo. Sim, sim, sim. Entendeu? Mas só que tipo assim, o cara fala de mim e me bloqueia e não deixou responder. Sim. Pô, sim. Aí não faz sentido nenhum. Ah, eu, pra mim, eu sou um pouquinho diferente. Eu já bloqueei e pronto, acabou. Não tem mais conversa. Você pode me xingar, pode fazer uma coisa que tá bloqueada. Beleza, entendeu? Porra, tá o direito dele. O canal dele faz o que ele quiser. Porra, mas se eu tô falando de alguém e não dou direito a essa pessoa responder outro direito de resposta. Porra, não faz sentido eu estar falando dessa pessoa. Também acho. Aí porque eu sou só um hater mesmo. Entendeu? Porra, tipo assim, recentemente um cara aí fez um monte de vídeo falando de mim, então não sei o quê. Aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, porra, você não tá honrando sua família que não sei o quê que você falou uma mentira. Falei assim, cara, faz assim, me liga, vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Sim. Né, porra, qual mentira que eu falei? Vamos trocar ideia. O cara simplesmente falou que eu não tô honrando minha esposa e meu filho. O que é que minha esposa e meu filho tem a ver com essa coisa? Mas olha, eu vou te falar. Aí você vai entrar, o que que é? É fake. É. Não, não, é um cara no YouTube aí que... Ah, mas deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos trocar ideia.